Aplausos Eu tenho usado a máscara Todo mundo de máscara Para a gente proteger a população brasileira A população mundial Todo mundo aí de máscara Qualquer lugar que você for No supermercado Numa padaria Use a máscara Eu também estou usando Só não vou usar agora Que eu tenho que fazer o programa Eu tenho que falar Não tenho como eu fazer um programa de máscara Tá bom? E antes de começar o programa de hoje Mandando um abraço para a grande Florianópolis Assiste, hein? Essa grande metrópolis aqui, né? Lá no norte da ilha No sul da ilha Enfim E através do nosso YouTube Programa Valter Pereira Para o mundo todo Para o Brasil todo Tá bom? Hoje o programa está bom O programa hoje está bem musical mesmo, hein? Está bem gostoso hoje A produção caprichou Vamos trazer a... Vamos trazer a... Essa atração Para abrir o programa Nessa terça maior Trazendo aí o Daniel Na lindíssima música Para os apaixonados Solta aí meu maestro Jefferson Sol a caixa Vamos lá Que são uma raridade também, né? Não é? Anderson Freire Grande abraço pra você, cara Não te conheço, mas Te admiro muito Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Caio Ah il minute Ah il morto Oh Oh Um ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é misério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Parabéns ao nosso querido Daniel Desfilando aqui na abertura do programa Valter Pereira nesta Terça Maior E falando nessa música bonita Falando em coração, em paixão, em Deus Estamos pedindo a Deus que essa pandemia passe logo Que acabe com isso Que nós podemos reconstruir a nossa vida normal Começar todas as coisas normal A partir de logo, em breve Então espero o Senhor Vamos rezar muito Esperamos rezar toda noite Pra que passa isso E que nós seguimos o nosso caminho Tá bom? Vamos trazer mais agora A mostrar aqui a cidade Toda semana eu estou mostrando a cidade Daí do Brasil todo E hoje nós vamos trazer a nossa querida Belém do Pará Solta aí meu maestro Jefferson Som da caixa Vamos lá E hoje nós vamos trazer a nossa querida Legenda AdrianaZio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto